Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Espero encontrá-los todos bem, com saúde, paz, alegria. E hoje eu vou atender vários pedidos. Eu vou trazer para vocês como fazer aquela rosinha com a dor de café. Porque tem muita gente que não entendeu e sempre que eu vejo lá nos comentários eles pedindo para mim fazer a rosinha de café. Uns acham difícil, mas não é difícil. É tão fácil. É como fazer aquela rosinha de cetim. Então hoje eu vou voltar com a nossa rosinha para você aprender o passo a passo e fazer muitos arranjos. Isso aí. Também requer paciência, né? Tem que ter paciência, é... Tato, né? Calma, é. Calma. Então vamos lá? Vamos. Aqui eu tenho o coador de café que eu tingi. No outro vídeo eu já ensinei a tingir o coador de café. Você pode dar uma olhadinha que tem aqui, como tingir o coador de café. Vou colocar... Acho que vai ter no meu vídeo que eu ensinei a tingir e fazer a palavra. Então nós vamos precisar de tesoura, coador de café usado ou não usado. Se você quiser fazer uma rosinha branquinha, você pode usar... Fica bonitinha a branca. Não é? Fica bonitinha? Fica bonitinha. Você pode usar um coador branco, sem usar. Mas a nossa proposta é usar coador de café já usado, né? Isso. Então aqui eu pego, tiro essas rebarbas e corto assim. Corto as tiras. Esse menor dá três tiras. Tá vendo? Uhum. Olha. Eu venho com a cola. Silicone ou cola branca que você tiver. Colamos uma tira na outra. Pra aumentar, né? E deixamos secar. Aqui eu já tenho cortada e seca. Eu vou fazer a rosinha. Ali ele chega bem perto, tá? Bem perto. Eu quero que as meninas se aprendam. Aí você vem aqui na ponta, dobra. Dobra com a... Aí você vem e dobra de novo aqui. Tá vendo? Uhum. Aí você vai franzindo. Olha. Vai franzindo, enrolando. Chega aqui assim, você pode dar uma viradinha assim com o seu dedinho. Pra ela ir formando uma pétala assim, um miolinho. E continua, olha. Franzindo e enrolando. Franzindo e enrolando. Tá vendo? Uhum. Dá uma voltinha aqui assim, olha. Muito fácil. Eu não uso colocar cola. Mas, pras meninas que têm dificuldade, eu vou colocar um pontinho de cola aqui, tá? Tá. Porque aí vai facilitar aí pras meninas que ainda não têm prática. Olha. Pronto. Já tá bem enroladinha, tá vendo? Uhum. Agora a gente começa a torcer. Dá uma torcidinha. A mesma coisa. Olha. Torceu, põe o seu dedinho aqui debaixo assim, olha. Tá vendo? Uhum. Ó. E vamos franzindo e enrolando. Vamos torcer. Se você ouviu algum barulho, você nos perdoe, porque o vizinho tá fazendo obra. Uhum. Aí você pode colocar mais um pontinho de colinha aqui, ó. Tudo pra segurar, pra você que não tem prática, tá? Tá. Eu não coloco, eu vou embora. Mas eu quero facilitar a vida de vocês. Eu quero que todas façam. Ó. Dobramos. E eu vou sempre apertando aqui, você tá vendo como é que eu vou apertando, olha. Uhum. A gente franza e aperta. Isso. Esse papel é muito bom de você manusear, porque você, do jeito que você coloca, ele fica, olha. Tá vendo? Olha. Vamos nós. Ainda ontem mesmo eu recebi um comentário, a menina falando que é difícil. Isso não é difícil. Você senta e vai fazendo. Vai conseguir. Vai conseguir. Isso até eu faço, gente. Isso até a Aline faz, né? Desafio maior do que esse, a Aline fazer florzinha. E a Aline faz, né, Aline? Beleza. Olha. Dobramos e vamos. Vamos em frente. Dominamos aqui a nossa pétalazinha. Fazer, vou colocar mais um pontinho de cola aqui. Colocar mais um pontinho de colinha aqui. E aí. Uau. Uau. Estou fazendo essas rosinhas, porque eu vou trazer para vocês uma plaquinha de boas-vindas, bem bonitinha. E vou usar essas rosinhas. E ali. Ó. Você viu? Chega no final, fica esse fundidinho aqui, do quadro de café, e você tira. Só corta. Só corta. Assim. Até que eu me dei bem, hein? E você é mão esquerda, eu não sou boa de mão esquerda. É. Tudo é possível que crê. Isso aí. Não é? É. Olha, gente. Eu vim, coloquei aqui, dobrei e aperto aqui de baixo. Olha. Está pronta a nossa rosinha. Está vendo? Uhum. Aí depois, o que você pode fazer? Você vem, pode colocar a cola aqui de baixo. Pronto. Fica aqui. Está com a tendozinha. Está vendo? Está vendo? Olha. Que bonita. Bracinho, né? Tá. Eu fiz também essa aqui encardida, né? Que eu falo que é encardida. É. Que eu acho linda também. A cor é bonita. É. Vou fazer mais uma, Lina? Para as meninas verem. Vou fazer só uma aqui pequenininha. Tá? Tá. Para tirar dúvida. Olha. Eu vou fazer mais uma vez, para tirar dúvida, tá? Tá. Então, aqui, eu pego esta ponta, dobro para cá e dou mais uma voltinha. Assim. Aí, eu começo franzindo. Pequenos franzidos, olha. Vou envolvendo. Assim, desse jeito. Cheguei aqui em cima. Eu dou uma viradinha com a ponta do dedo. Assim. E continuamos a franzir, olha. Né, Lina? Isso. Ó, o dedinho fica aqui. O papelzinho passa por cima do seu dedinho, tá? Tá. Assim. Vamos enrolando e franzindo. Enrolando e franzindo. Olha. Está vendo, Lina? Estou vendo. Aqui, ó. Uhum. Deixa eu botar bem aqui debaixo, para as meninas verem. Ela estava pegando. Enrolando e franzindo. Mas é que eu quero que as meninas peguem direitinho. Isso aqui é, assim, uma ótima terapia. Senta no sofá e vamos fazer florzinhas, fazer rosinhas bonitinhas. Vamos. Ó. Vamos franzindo. Enrolando. Agora nós vamos começar a torcer. Uhum. Dou uma torcidinha, que ela já está pedindo para ser torcida. Está vendo? Uhum. Ela já começou a dar uma complicadinha ali, aí você começa a torcer. Assim, enrola. E vai. Ó. Vamos. Vamos. Enrolando e franzindo. Enrolando e franzindo. Vamos. Mais uma. Vamos. Vamos. Assim, aperta, pronto, agora eu venho com a cola aqui desse lado, uau! Põe um pontinho de cola, fecha o prancato, e prenda aqui debaixo, pronto, linda que ficou, simples assim, aí você vem acertando assim ó, com a mão, e tá pronta a tua rosinha, eu costumo fazer assim, eu só ponho cola no final, vou dominando com a mão, franzindo, mas você que não tem essa prática, você pode ir dando pontinhos de cola, tá? Tá. E é essa aqui, a nossa rosinha de coador de café, agora o que que eu vou fazer? Olha que lindo! A folha! Assim! Vou te ensinar a fazer a folha, que a folha não tem mistério. Nenhum, não é? É. A folha é a coisa mais fácil. Você pega assim ó, outra tirinha? É, outra tirinha, corta em quatro, vem aqui assim ó, tchan, 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 assim ó, pronto, tá vendo? E fez a folha. Faz uma folha. Agora você pode fazer assim, eu faço assim ó, eu pego aqui embaixo, dou uma franzida, assim, e dá uma torcidinha, olha, é a tua folha, viu? Simples assim, gente. Pra fazer a sua rosinha. Muito fácil. O sisal você dá duas laçadas, aí você vem com a cola, deixa eu pegar aqui, vou fazer com essa daqui encardida. Encardida? Encardida. Cola uma rosa aqui, colo outra rosinha aqui. Assim, desse jeito. Essa outra aqui. Se você quiser, você também pode deixar ela bem durinha, você pode passar cola ou goma laca, que ela vai ficar bem, bem durinha. Olha. Já sujei bem a minha mão. Faz parte do artesano. Aí você pega aqui, ó, vou fazer com essa daqui. A minha folhinha. Folhinha seca. Pega aqui a minha cola. Coloco aqui, uma aqui, entre elas. Aperto. Pego outra. Dou uma franzidinha. Uma, duas, três. Assim, direito. Dou uma enroladinha. Assim. Venho com a cola. Venho aqui desse lado. Assim. Pronto. E a terceira. Isso aqui fica lindo pra você colocar em caixa. Você que faz aquelas garrafas maravilhosas. Né, Aline? É. Até sacolinha de presente também. Sacolinha de presente. Olha, gente. É aprender a fazer e a criatividade não vai faltar pra onde você vai colocar. Olha que fofa que fica. Linda. Não é? Uhum. Agora, se você quiser dar volume, você pode fazer assim no seu sisal. Você pode aplicar onde você quiser. Na renda, no sisal, no barbante. Aí, olha. Ficou aí. A minha dica de hoje pra você. Vocês que ainda estavam com dúvida como fazer arrozinha com a dor de café. É muito fácil. Gente, muito obrigada pelo amor, pelo carinho, pela atenção. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilha esta ideia pro amigo. Pra aquela amiga que faz artesanato. Né, Aline? É. A ideia é muito boa. Pra mamãe. Você que trabalha com um grupo de artesanato, você pode levar essa ideia pro teu grupo. E pra você que faz caixa. Não importa qual é o tipo de artesanato que você faz. Você pode utilizar essa forcinha. Tá bom? Tá bom. Que o Senhor Jesus venha abençoar o seu dia, a sua tarde. Que ele venha derramar ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Que ele possa te abençoar com saúde e longevidade. Bye. Beijinho no seu coração. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.